E aí galera tudo bem estamos fazendo um teste noturno desculpa o cara do sonho estamos fazendo um teste noturno bem rapidinho aqui no DCS então é um teste noturno de reabastecimento aéreo no FA18C Hornet eu tinha postado um vídeo anterior tinha comentado que a iluminação lá não estava muito boa só que lá era no ambiente do DCS World aqui é o DCS Open Beta como havia comentado a iluminação aqui já está mais aprimorada eu acabei de jogar duas bombas aqui para queimar um pouco de combustível e logo logo já estou com o TACAN aqui configurado para chegar próximo do nosso avião tanque assim como chegar próximo lá eu volto com o vídeo vou só mostrar os negócios peraí só tem um controle controle aqui é opções não opções opa e controles beleza lembra que eu havia comentado e que parecia que a luz da sonda está ligado e eu acabei de fazer um teste aqui no ambiente bem escuro lá no Golfo Pérsico parece que ficou melhor agora eu vou refazer o teste aqui no mapa de nevada onde eu fiz o teste anterior lá no DCS só que aqui é o DCS Open Beta esse comando eu vou mostrar aqui na tela está no meu na minha no minha manete aqui ó e com ele eu vou desligar a luz da sonda então ele tem esses dois movimentos esse movimento esse movimento movimento esse movimento vou desligar a luz da sonda e além disso a iluminação interna aqui aqui ó e esse aqui é para dia e esse aqui é para noite as telas aqui eu também coloquei e isso aqui é para dia e esse aqui é para noite aqui no mapa aqui embaixo deixa eu ver só alcança aqui e aqui também aqui ó eu posso aumentar a luz e posso diminuir a luz só para não atrapalhar nós quando ligar o óculos de visão noturna né é que localizar aeronave no céu sem óculos de visão noturno vai ser meio complicado desligado e aqui a mesma coisa o dia se ele voltar aqui e vai amigão tempo aqui tá correndo dia e noite deixa eu ver que mais estão mexendo essas três tem aí aqui no rúdio também eu diminui um pouco aqui ó e aumentando e coloquei o brilho mínimo possível para não atrapalhar e vem aqui ó beleza só mostrar a sonda lá fora peraí deixa eu ligar ela aqui senão você não vê ligando a sonda de reabastecimento e o combustível está acabando beleza sonda ligada vamos lá para fora e aí a luz da sonda dá para ver aí vou desligar ela ligado confiou ligado desligado ligado desligado vou ver se dá para fazer esse mesmo teste quando tiver lá perto da aeronave beleza beleza baseado nisso deixa eu me aproximar rapidinho ali do do avião tanque quando eu tiver próximo de visualizar ele eu volto com o vídeo já já volto dois ainda não vi ah já vi já vi vou dar uma pausa aqui peraí ah nossa vou ter que dar um zoom aqui senão vocês não vão ver não olha ele aqui ó pegou quase que eu não vi peraí beleza vamos diminuir isso aqui tirando a pausa mas aqui olha lá ó aqui não dá para ver aqui deu para ver nesse tom aqui já vi ele beleza beleza agora sim agora moleza vamos ver se dá para fazer o teste da aumentar um pouquinho nossa senhora o terreno fica branco demais vamos ter de se virar com esse aqui dá para ver na tela aí agora sim né com a luz dessa né passa não 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 filho senão vou gastar um ano para achar ele aqui passa não op vou passar não não vou passar não vou passar não ah já vi o sexto cruz credo peraí só aumentar um pouco aqui agora sim agora sim agora sim só um pouquinho menos ó você vê só uma penubra no céu bora lá bora lá bora lá bora lá vamos colocar um pouquinho de combustível aqui só que ele ainda não autorizou esse sacanagem opa está liberado tá liberado bora lá bora lá desculpa aí agora vai começar o reabastecimento em si vou chegar perto ali vou ligar a luz da sonda para ver se era isso mesmo vai fi que briga fi deixa eu ver aqui beleza calma aí calma aí calma aí bora lá bora lá bora lá rapaz estou achando que se eu coloquei a velocidade dele muito baixa fi esse hércules esse hércules é foda fi estou achando que vou ter de abortar esse vídeo fi bora lá seus sondinha eu preciso de um pouco de combustível você pode me ajudar ok muita calma nessa hora porque é de noite está todo mundo cansado opa opa entendi entendi cadê a sonda já vi que o vídeo vai ficar longo oh meu deus do céu já está longo né fi e o combustível ó pfff he he ai 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 bora lá bora lá co fica e assistem falando agora joga joga acho que Não tem nada a ver com a noite não, viu senhores É porque eu acho que eu configurei A velocidade do Equus baixa demais Pega aí, filho Ofa Ofa Cruz credo Olha lá, só de birra Só de birra Só de birra Tá bem, não tem todo Eu tenho tempo Eu tenho tempo Eu acho que eu coloquei a velocidade dele baixa demais Vou dar uma olhada depois na configuração Eu tenho tempo Só mais um pouco Olha que birra, filho Olha lá, viu como é que ele é, filho A velocidade tá baixa demais Acho que eu bobei nessa E justamente que tinha que ser a noite, né, filho Não, filho, pelo amor de Deus Dá uma força aí O que eu tô perdendo é os pontos de referência, filho Os pontos de referência meu já eram Olha lá Ei Serviço em mala Eu tô com 9 Eu tô com 9 Tem que colocar 9 Acho que tem que colocar 13 Opa Tô quase desistindo desse vídeo, pessoal Quase desistindo Quase desistindo A velocidade A velocidade tá baixa demais Aí ninguém Aí ninguém Genta mesmo, não Vou pegar o mesmo vídeo Que eu fiz Durante o dia E vou só mudar o horário Pra noite Mas eu vou postar esse aqui, eu acho Tô perdendo a referência, filho É, aqui no DCS tem que aprender tudo na escura Como diz o outro Soltou de novo Nem ele não, pessoal É eu Eu configurei o Hércules aqui Com a velocidade baixa demais Pega Ó Vou fazer o seguinte Vou terminar esse vídeo Vou postar outro vídeo decente, filho Vou colocar na velocidade normal, filho Vacilei aqui, filho Vacilei, filho Tô quase planando aqui no céu Pra conectar nele aqui Tem nada a ver não, pessoal A velocidade E ainda é noite É, meu ponto de referência Que é a Fora do óculos aqui Foi pra cocô Você tem de reaprender Opa, desculpa Calma, 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 calma Calma, calma, calma Mas que eu vou postar esse vídeo, fofa Só pra vocês verem Quando é noite mesmo Não é aqueles vídeos que os caras postam Com o meio sol e meia-noite, não, filho Seus pontos de referência Foi tudo pra cocô, filho É justamente fora da área do óculos E aqui é os seus pontos de referência, filho E eu ainda dei a bobeira De pegar um preset Que eu vi Na internet De um arquivo Sobre velocidade E coloquei No No Herclos aqui Ficou baixo demais, filho Pera aí Aquela esqueminha Vamos dar uma respirada Pera aí Vamos dar uma respirada Vou postar esse vídeo Só de pirraça Vamos dar uma respirada Deixa ele dar uma Saídinha Uma respirada Pior que o caboclo Veio um vídeo desse Falei Ah não, porra Mas eu vou postar outro Pessoal Vou postar outro Aí eu vou mostrar pra vocês A velocidade Opa, segura aí Segura Segura Vê ele soltar Meu ponto Meu ponto de referência Aqui já era Vou postar esse vídeo Só de birra Só de birra Só de birra Espero que vocês Gostem Eu pelo menos Dei um joinha aí Que essa briga aqui A noite Sem ponto de referência Só um óculos na cara Eu ainda nem tive coragem De desligar ele aqui Nem tive coragem De desligar Vou tentar gerar Outro ponto De referência Aqui Que eu estou Vendo aqui Tanque de combustível Motor Acho que vai ser o motor Que aí fica bem próximo Da área que eu quero Motor Um pouquinho pra frente Opa Foi demais Um pouquinho pra frente Sobe um pouquinho Enche o tanque Sempre quando ele está próximo De encher o tanque Ele desconecta Parece que a inteligência artificial Faz de sacanagem Você quer ver? Pega aí Eu sei Eu quero falar que está cheio Amém Pera aí pessoal Só fazer um teste aqui Desliga Desliga Você enxerga a aeronave? Hum Nossa senhora Deu um estilingado Hein? Cruz credo Deu pra pegar aí pessoal? Deu um estilingado Desliga Deu de um estilingado Deu de um estilingado Desliga Desliga